Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez no Espaço da Rô. Bem-vindas em mais um videozinho do nosso BG, Blogueiras Gravando. Hoje o tema tá muito legal, 5 top produtos aí do inverno, outono e inverno. Quem sugeriu esse vídeo pra gente foi a Renata Turato. Beijo, rei minha querida, espero que você goste. E eu adoro inverno, gente, eu gosto, eu gosto do frio, eu gosto de tá assim bem agasalhado, eu gosto de tá cheio de coisa. O Mike tá aqui, é bom porque ele é quentinho, me esquenta, então ele é um dos favoritos do inverno. Mas ele é favorito também do verão, do outono e da primavera. Quando ele fica quieto, de preferência. Então eu não escolhi, assim, produtos específicos, eu escolhi categorias de coisas que eu amo no inverno, tá? A ideia a princípio era montar um look, aí ia ficar um pouco difícil. Então eu trouxe o meu primeiro favorito de inverno, que assim começa a ficar fresquinho. Eu não paro de usar, eu tô falando das e-sharp, tá? Eu sou um pouco criativa pra amarrar ações e tal, mas eu uso praticamente todos os dias, eu não saio de casa nesse tempinho sem a minha e-sharp. Porque aquece, fica gostoso, você esquenta, vai lá, tira no meio do dia, no final do dia você põe de novo e tá quentinha. Então eu amo, eu tenho várias, várias cores, tô sempre querendo comprar mais e mais e mais. E como eu uso muito cor escura, eu uso muito cor neutra, muito preto, muita cor assim, Então eu coloco um ponto de cor, um ponto de luz, né, e-sharp, eu amo. Outra coisa que eu preciso no inverno, no outono, que é o segundo item, são meus pés quentes. Meus pés são muito frios, eu sinto muito frio no pé. Eu fico desesperada nesse tempo friozinho, quando eu vejo gente de chinelinho, sandalinha, sapatinho, dedinho de fora. Me dá desespero, eu tô sempre de meia e tô sempre com o sapatinho fechado. Então eu amo as botinhas. Tá, escolhi essa daqui pra exemplificar, que é uma botinha de cano curto, bem baixinha, bem confortável. É aquela botinha pra gente bater mesmo, mas eu também amo de cano longo, de salto, sem salto. Qualquer bota pra mim tá valendo. E esse ano também entrou nos favoritos o meu Oxford, né, de verniz, lindo. Que também é bem quentinho, deixa meu pé fechadinho, quentinho. Eu estou amando ele, sem contar que é super confortável, né. Bom, agora vamos falar um pouquinho de beleza. Minha pele é muito ressecada nesse inverno, nem se fala. Então eu preciso de mega, ultra hidratação, nutrição e sei lá mais o quê. E eu gosto muito de usar no inverno os óleos corporais, tá. Eu escolhi esse aqui pra mostrar pra vocês, que é um trifásico ou bifásico. Bifásico, né. Da Eudora Soul. Né, cachorrinho? Você gostou também? E... Porque a minha pele, ela precisa de um up nessa época do inverno. Pera aí que eu vou falar pro Mike. Né, filho? Ficar um pouquinho lá mais quietinho, que ele tá um pouquinho agitado. Bom, terceiro item. É... Hidratante pro rosto. É... E áreas muito ressecadas. Cutícula, unha, pé. É... Áreas que a pele fica machucada. Lábios. Então eu escolhi pra representar aqui o creme Nivea. Mas eu também vou de Bepantol, eu também vou de Vaselina pra preservar a hidratação. Coisas bem intensas pra essas regiões que ficam muito, muito secas. Eu preciso disso e faço questão, tá. E o meu batom é a coleção nova da Eudora. Esse daqui é o vermelho deslumbrante, tá. Acho que é isso mesmo. Da coleção... Dos últimos cinco... Das últimas cinco cores que eles lançaram recentemente. Bom, e o último dos top cinco de inverno... Ah! Nada mais é do que um chazinho quente, gente. Eu amo chá. Tanto no inverno quanto no verão. O verão eu gosto de tomar chá gelado. E agora, chá quentinho, eu tenho vontade de andar com uma garrafa ternica embaixo do braço. Pra ficar o dia inteiro tomando. Porque aquece, é gostoso, né. A dura que dá vontade de comer uma coisinha junto. Aí eu também gosto de chocolate quente. Eu não tomo por causa da caloria. Tomo chá, mas eu quero comer. É difícil. Mas eu adoro chazinho. E você? O que você gosta agora no inverno? Você gosta de inverno? Deixa aqui embaixo. E assiste o vídeo de todas as meninas do IBGE. Que vão estar linkadas aqui embaixo. Pra você ver quais são os favoritos de inverno de todo mundo. Quem sabe você se identifica. Tá bom, gente? Obrigada por me assistir. Dá o seu joinha aí. Me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!